A Carvalhal, um jogo em que a equipa estava obrigada a reagir porque vinha de um resultado negativo, entra a perder no jogo, mas tem uma capacidade na segunda parte de se reinventar, também a partir do banco, mas a equipa nunca deixar de acreditar e a verdade é que à medida que se foram aproximando os minutos finais, o Braga ainda se foi tornando mais intenso, mesmo que fosse notório um certo cansaço. Há vários elementos da equipa já nessa fase. Sim, uma boa análise. Não tenho mais nada a acrescentar. Não, a análise está bem feita. Eu acho que na primeira parte o resultado de perder no zero ao intervalo é injusto. O Passos Feira tem uma jogada em que o Mateus sai aos pés e tem o lance do livre. Nós tivemos pelo menos três boas oportunidades na primeira parte. Tínhamos o jogo controlado, estávamos a ameaçar, não com tanta cotilância o quanto gostaríamos, mas acho que o resultado ao intervalo era extremamente injusto, na minha opinião. Acho que nós merecemos haver um vencedor ao intervalo, na minha opinião, seríamos nós. Não porque estivéssemos a fazer um grande jogo, mas porque fôssemos a equipa que ameaçou mais e teve mais perto o golo. Na segunda parte, principalmente depois das substituições, a equipa entrámos bem na segunda parte, foi crescendo. Estreia do Buta, é o décimo terceiro jogador que nós estreamos aqui no Sporting Club Braga no ano e meio. Uma entrada muito boa do miúdo que entrou logo com um amarelo, o que podia dificultar mais as coisas, mas ele demonstrou muita personalidade. Num jogo em que os meus jogadores foram todos estoicos, todos, sem exceção, acabou por ser uma vitória saborosa, uma vitória com muita juventude. Eu excluso de relembrar, mas estamos a falar do Bruno, do Ian Couto, do Fabiano, do Vítor, da estreia hoje como titular do Rodrigo Gomes, que fez um excelente jogo também, do Buta e do... Eles são tantos, e do Gorbi, que evidentemente eu fico um treinador extremamente orgulhoso, porque terminar este jogo com a equipa toda, porque toda merece, pelo caráter, pela vontade de vencer, mas também pelo facto de ter gente muito jovem, jogadores com 16 anos, com 18, com 19, e num jogo de Primeira Liga e ter este comportamento, evidentemente que me deixa extremamente orgulhoso, extremamente satisfeito e sinal que nós temos consciência que nesta altura os jogos vão ser todos extremamente disputados, vão ser todos os jogos difíceis, agora nós é que temos que ir à procura das coisas, com a responsabilidade de representar o suporte em Colobraga, tentar ganhar o maior número de pontos e o maior número de jogos. Ganhar significa sempre três pontos, mas há formas e formas de ganhar. Ganhar assim, quase em cima do risco de meta, desta forma, com esta entrega da equipa, ganham-se coisas. Sim, sem dúvida, mas isto tem sido uma tónica, não é o primeiro... Eu acho que o virar um resultado é sintoma de vitalidade, de acreditar e de crença, e não é a primeira vez que nós virámos o resultado, já virámos vários resultados. E isso é sinal de que a equipa está positiva, está pujante, quer muito vencer, tem uma atitude competitiva muito forte, é isso que nós temos cultivado aqui com a ajuda da malta mais experiente, junto da malta jovem. Eu contei, salvo, a resta semana, em 24 jogadores, 13 jogadores ou 12 jogadores com menos de 20 anos, no nosso trabalho, portanto no nosso trabalho diário. Nós temos trabalhado com gente muito jovem, mas gente animada, com os mais velhos a ajudá-los também, para constituirmos um grupo, a remodelar as coisas com dinâmicas diferentes. Evidentemente que aqui e ali, podemos ter aqui um pequeno acidente, como o tivemos no último jogo, às vezes com uma desatenção aqui e ali, de uma situação de menos experiência de um ou outro jogador, mas isto são ajudores de crescimento, numa época importante para o Braga, porque é uma época de aposta firme nos jovens da academia.